bom pessoal aqui acho que eu já tinha gravado isso aqui né é fazer o que né a gente faz tanta coisa pessoal o reservatório que eu lavei ontem até tem que dar uma secadinha para ter certeza que está seco né eu já aqueci ele ontem deixei ele aquecido com a com assoprador térmico né eu vou dar mais uma mão de assoprador térmico e montar pessoal aqui ficou escurinho aqui em cima tá ele é cheio de divisão lá dentro não tem como chegar até o cantinho aqui tem uma divisãozinha aqui em cima não sei para que eles faz isso e não consegue chegar o pingo d'água tá correndo água aqui de dentro ainda tem que secar bem sequinho não pode ter nada d'água e a gente não consegue chegar aqui nos né não consegue chegar nessas janelas aqui né infelizmente não consegue limpar vai fazer como né ele é todo dividido por dentro tá pessoal porque tem a saída das rodas dianteiras saída das rodas traseiras e a parte aqui do do da embriagem né se vaza um ou baixo líquido aqui ainda fica preso aqui para funcionar e o o a embriagem né bom eu vou começar a secar isso aqui tem que tá bem sequinho não pode ter nada de umidade aqui dentro nada tem que tá zero de umidade a gente vai vai fazer isso aí beleza secar aqui e daí a gente já vai botar a ferramenta aqui para sangrar o freio e aí a gente já vai passar também para o para limpeza né a gente vai chamar de limpeza mas é a troca do aditivo tá só que a gente vai fazer com a máquina né e depois vai botar água desminalizada nesse carro beleza beleza a gente vai dar uma estudada aqui nesse motor que esse motor aqui é mais novo né e a gente vai ver se tem uma parte mais baixa aí para a gente abrir e soltar a água beleza para passar drenar né como se diz né fazer um dreno e tirar o máximo da água que a gente conseguir depois a gente bota um uma água desminalizada né eu costumo botar uns dois litros a mais para empurrar aquela água para fora né a água normal para fora para a gente para a gente botar água desminalizada né que dura muito mais o o aditivo dentro do carro beleza bom pessoal mangueira armada aqui um bar de pressão tá pessoal tá terminei de sangrar aqui o o o cilindro e a embriagem né da embriagem hidráulica e não sei se vocês vão ver pessoal ainda tem sombra que ainda faz na sombra tem um caninho ali assim ó tá pessoal é o caninho que eu botei ali pra drenar as mãos tudo esfolado aí é ruim de chegar principalmente quem tem uma raquete né não é uma mão é uma raquete é o difícil chegar como é que eu fiz eu apoiei uma chave de fenda grande nessa aqui tá pra apertar a travinha ó pessoal tem que apertar ela para baixo você aperta ela para baixo ó tá ela vai para baixo e você pega o cano o cano que tá entrando ali para dentro aperta a trava e puxa o cano para fora e daí ele começa a fazer a sangria beleza aí a gente botou o caninho ali tô esperando correr bem ali um pouquinho sempre vai dar um uma vazadinha ali e então é isso aí tá pessoal tá sangrado carro já sanguei as quatro rodas nunca mostrei fazendo isso porque a gente tá sempre com as mãos ocupada né mas é isso aí é só abrir a sangria né a gente abre a sangria essa ferramenta aqui tá pessoal é a melhor ferramenta que eu tive até hoje para sangrar freio tá eu comprei uma há muitos anos na loja do mecânico e e é com motorzinho né tinha que estar lá ligar na bateria fazer tá tinha que tá com fio também roda do carro né isso aqui não precisa nada ligou instalou ele aqui botou a pressão é só ir abrindo as sangrias tá um bar de pressão as tampas tô usando desse equipamento velho né que eu não uso mais né tem um reservatório grande uma hora vou ter que inventar alguma coisa para aquele reservatório e aí começa assim ó traseira direita traseira esquerda dianteira direita e trazer e dianteira esquerda beleza pessoal é isso aí e daqui a pouquinho já estamos instalando a máquina de arrefecimento pessoal já tô passando a água né por dentro do sistema não liguei o carro ainda é só para vocês ter uma ideia que a água como troca né que aqui o aditivo já não enxerga mais ele vermelhinho só a cor de água então me passa agora é só ligar o carro depois e dá uma uma passada no no sistema até sair branquinho lá né não ver aquele rosado que aqui já tem bastante água misturada tem meio baldão aqui né então a gente já vai começar a fazer o processo beleza bom pessoal agora máquina instalada né tá funcionando não tinha mostrado antes cara tá fazendo tanta coisa junto que os homens não vem trabalhar e vamos tá tá de cama né gripe é derrubou o homem a gripe até foi no médico lá para pegar alguma coisa o estabilizador da cama não mostra mais o bicho treme pra caramba é normal então tá aí pessoal vamos iniciar a temperatura aqui quero fazer a limpeza do corpo de borboleta tá deixar misturar um pouco aí aquecer um pouco o carro né para a gente fazer a troca e acabar bacana mesmo queria fazer uma limpeza aqui tá pessoal e e lavar né lavar esse cofre aí mas não não vai dar cabe o tempo tá pessoal nos dois sentidos o tempo né não tem o tempo para fazer e o tempo tá muito úmido e também não não é aconselhado lavar motor com tempo desse né teria que ter um calor para tirar a umidade logo do motor né e fazer os amortecedores a gente tá esperando vindo da concessionária né algumas peças rosa já pegou da concessionária aqui embaixo pois eu mostro elas ali que eu vou fazer uma limpeza aqui meu bolinho bolinho de café né café de manhã isso aqui já dá para guardar tá daí a gente vai se organizando né e aí a gente vai catar os barulhos tem debaixo do carro e mostrar para vocês quando tira o carro novo é tudo justinho né depois esses plásticos aí começam a fazer barulho né e o cara começa a escutar alguns barulhos o carro não fica mais normal como era uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte tá ele tem um ronco semelhante a ronco de rolamento na quando anda aqui devagar na estrada de chão eu peguei o asfalto com ele e o ronco some tá não é aquele zoado de rolamento a gente gira as rodas aqui também e não vê nada também de de ronco ruído nada tá então cuidar né às vezes até um diagnóstico errado aí pode passar para o cliente né sempre eu falo para o cliente quando a gente está na dúvida roda mais um pouco o carro né que o barulho vai se revelar quero passar aqui para eles ó começando a ficar preto esse cano aqui aparece tá vazando um pouquinho do gás do do ar-condicionado né do ar-condicionado aí parece ficando tá um pouquinho bambu ó ali ó parece um pouquinho bambu ali ó passar para eles a gente leva uma pessoa e tem um para o serviço de ar-condicionado tudo certo vamos deixar a temperatura subir dele aí a gente já vai aproveitar limpar o corpo tá pessoal tinha tá bem sujo show no claro aqui tem uma luz aqui a luz natural aqui tá pessoal dá uma olhadinha aí dentro olha onde que eu passei o dedo ficou pretinho tá tipo uma terra aqui dentro beleza então a gente vai limpar tanto isso aqui quanto o corpo de borboleta beleza aqui também acho que a gente vai dar um talento nessa nessa caixa de filtro de ar o filtro tá limpo provavelmente tava podre né trocar o óleo do carro e trocar o filtro também e a manutenção a gente faz a manutenção pessoal vou ligar o scanner aqui e já volto para mostrar para vocês aí eu tenho que monitorar essa temperatura sei que o carro não tem problema de temperatura né mas a gente precisa ligar o scanner igual para 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 ver aí o funcionamento correto do carro que pessoal o scanner ligado alguém alterado aí tô sem filtro sem nada tá pessoal no lugar então pode dar uma alguma alteraçãozinho aqui tá 13.8 vamos ver se eu me lembro de gravar depois para mostrar para vocês posição da borboleta em ângulo em porcentagem tá tá em 13,8 por cento aberta tá posição do pedal zero né então não tá acelerando então ele tá o computador tá acelerando aí botando a borboleta aí em 13 por cento aí mas vamos ver se essa porcentagem vai baixar depois da limpeza tá avanço e aí por cento 5 grau pressão do coletor 304 e aí por gente né pessoal vai som da lâmina a segunda eu acho que aqui né o enquecimento da sonda lâmina 400 milivolts aqui tem uma curiosidade tá pessoal a tensão da bateria 13.6 carga do alternador aqui já tá mostrando a carga do alternador a 44.3 por cento tá de carga porque isso pessoal que nós temos um sensor aqui ó pessoal na bateria aqui ó e essa bateria aqui não é a de cca tá pessoal é de e n tá vendo ela é 510 amperes e n é um sistema diferente aqui tá pessoal e aí essa bateria aqui ó quando você for comprar bateria um carro desse aqui ó você tem que respeitar isso aqui beleza botar a mesma bateria aí tá para o sensor conseguir a trabalhar aí através da bateria beleza nós estamos com 83 graus aqui e hoje frio de jeito tá hoje custa um pouco a a a esquentar o carro né assim ó pessoal isso aqui depois eu vou ligar os farol do carro ainda vamos ver se vai mudar isso aqui ó isso aqui tem que carregar daí sei lá 80 90 por cento né 70 por diferente como foi o consumo do carro tá que nem aqui tá carregando menos de 50 por cento tá a bateria tá em 13 13.6 aqui né não deixa nem chegar 14 aqui tá porque tá carregando aqui é porque isso que muda tá pessoal eu não vou ficar filmando aqui mas se eu puder fazer isso aí para vocês depois ter noção do que que é isso aí é alternador pilotado tá pessoal já é um carro aí essas tecnologia nova que vem vindo aí e a gente já tá a gente já tá estudando aí para mexer nessa parte aí de alternador pilotado e aí e aí e aí